Oi oi rapaziada, mais um videozão se iniciando para vocês. Tropa aí de novo para variar o FF teve uma mini atualização, então estou trazendo as melhores customs para vocês, acabarem com todos os travamentos depois dessa mini atualização. Elas estão super lights, sem bugs e atualizadas na nova versão, que é 1.64.9. Não se esqueçam de deixar seu like, para fortalecer. E se inscrevam no canal para não perder nenhum video novo. Como de costume fiquem com a demonstração das customs. Eles querem ter o que eu tenho, por isso eu não paro, não paro por nada. Levo a minha família pra fora e minha mãe visita toda de praia. Vamos visitar Paris, hoje não falta mais nada. Vou partir pra Louisville, os bichos tá tudo na bala. Vou mandar grana e depois eu vou dormir e faço de novo. Eles se perguntando como eu consegui. Tá tudo na minha mão. Eu tava longe de Griffin, hoje eu só ando de praia. Dois fogo no teu nariz, deixa eu usar caramelada. Caramelada, mano. Cheio de sangue no olho, mano. Avisa pra eles que eu tô chegando. Enquanto vocês falam, tô faturando o milhão. Deixando meu bolso. Vai comprando a vitrine, nem tem pra ninguém. E o bom te manda nasci, e agora o vício é no touch. Yeah, antes não era ninguém. Agora sei que ela vem. Tô com diamante no dance. Olha meu time, leu bitch. Conta do cash, leu ho. Cheio de grife, yeah bitch. Rebole e desce, yeah ho. Eles querem ter o que eu tenho, por isso eu não paro, não paro por nada. Levo a minha família pra fora, e minha mão visitou toda de praia. Vamos visitar Paris, yeah. Hoje não falta mais nada. Vou partir pra lhe vir, yeah. Bicho, tá tudo na praia. Vamos dar grana e depois eu vou dormir. E faço de novo. Eles se perguntando como eu consegui. Tá tudo na minha mão. Eu tava longe de grife, yeah. Hoje eu só ando de praia. Doce fio no teu nariz, yeah. Deixa o seu caramelo. Beats, corta do cash, leu ho. Cheio de grife, yeah bitch. Rebole e desce, yeah ho. Olha meu time, leu bitch. Corta do cash, leu ho. Cheio de grife, yeah bitch. Rebole e desce, yeah ho. Olha meu time, leu bitch. Corta do cash, leu ho. Cheio de grife, yeah bitch. Rebole e desce, yeah ho. Olha meu time, leu bitch. Corta do cash, leu ho. É isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso É isso, 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 é Tiro na teste, tiro na teste, comédia Já tô meio cansado de tudo, mano Já tô meio cansado de tudo, mano Te aguardando lá em cima Me olha essa bunda infina Soltando outra bomba na pista Mesmo que corra não tem saída Segura na minha mão Pé de bis no meu som Te levo ali pro fundo, nem me importa Eu não escuro, eu sou iluminação Te faço a enxergar E se quer brilhar Sente que não vou voltar Se eles me querem é só vem buscar Esse flow complica a vida dos caras Pego diamante e jogo na tua cara Pote de ouro lá em casa Quando eu te olho eu não vejo nada Meus inimigos já nem querem brinca Ficaram surdos com essa batida Até que a hit parece ironia Agora manda escutar todo dia Eles tentaram, mas agora é minha vez Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês Se você quer ficar vai ter que seguir minha lei Isso é compromisso, mal me viu já te passei Fuga de vulgar e com ela depois das três Ela me pega e uma eu levo logo dez Ficou fácil pra mim, posso ensinar pra vocês Vi meus inimigos chorando, mas vou lá ver Tiro na testa, esse comédia Já tô meio cansador de tudo mano Hoje eu faço um gol de prima Minha saga não alivia Ela é rara tipo monalisa Coisa que você não pode comprar Te falando e você não acredita Nada que me mude, minha caneta me abusa Porque agora a noite virou dia Festa na jacuzzi Derrubando mais um Eles tentaram, mas agora é minha vez Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês Se você quer ficar vai ter que seguir minha lei Isso é compromisso, mal me viu já te passei Fuga de vulgar e com ela depois das três Ela me pega e uma eu levo logo dez Jogo limão Jogo limão, resiste, eu me perder nessas cinco bolas Mesmo se eu parar, a música respira em meus bolos Ganho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Gutei pela família pra tirar essa porra do pó Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo o nego, meu dedo médio te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás Então pega a visão, sabe que eu tenho dom Você na coisa, na mão, tô na conta do cifrão Enrola com essa mina, derramando codeína Sabe que essa é minha sina, então joga dopamina Pachando que é brincadeira, hoje eu já me sinto bem A tropa não marca bobeira, tô na cristalina